A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Quero estar disposto a perdoar, mas não ouso pedir a disposição de perdoar, caso você me dê essa disposição, mas eu ainda não esteja pronto, ainda não estou pronto para abrandar meu coração, ainda não estou pronto para voltar a ser vulnerável, nem para ver que há humanidade nos olhos do meu torturador, ou que aquele que me feriu também pode ter chorado, ainda não estou pronto para a jornada, ainda não estou interessado no caminho, ainda estou fazendo a oração anterior à oração do perdão, conceda-me a disposição para querer perdoar, conceda-a em breve, mas não ainda. Será que posso sequer formar as palavras, me perdoe? Será que ouso sequer olhar e ver o mal que causei? Tenho um vislumbre dos estilhaços daquela coisa frágil, daquela alma tentando se erguer nas asas partidas da esperança, mas apenas com o canto dos olhos, tenho medo dela, e se tenho medo de ver, como posso não ter medo de dizer, me perdoe? Há algum lugar onde possamos nos encontrar, você e eu, o lugar é no meio, na terra de ninguém, onde não há fronteiras, onde você pode ter razão, e eu também, onde ambos ferimos e fomos feridos? Podemos nos encontrar lá e buscar o local onde começa o caminho, o caminho que termina quando se perdoa, amigo ouvinte. Inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. A oração que acabamos de ler se chama Oração Antes da Oração e aparece nas páginas da obra O Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. O seu autor, Desmond Tutu, na verdade, os seus autores, é ele e a sua filha. Quem é Desmond Tutu? Ele foi o segundo negro na história a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e isso aconteceu em 1984. Dois anos depois, ele foi eleito arcebispo da cidade do Cabo, é a mais alta posição da igreja, na igreja anglicana, na África do Sul. Em 1994, após o fim do Apartheid e a eleição de Nelson Mandela, Tutu foi nomeado presidente da Comissão da Verdade e Reconciliação. E para que isto? Para que esta comissão? Para investigar os crimes do período de racismo, de violência. Tutu desenvolveu uma proposta, uma metodologia de trabalho baseada no perdão e na reconstrução das relações humanas. Ele é presidente da organização The Elders e, em nome dessa instituição, ele defende os direitos humanos e é líder de campanhas pelos oprimidos. A obra que ele escreveu e que estamos apresentando se chama O Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo, da editora Valentina Rio de Janeiro. A edição que eu tenho aqui comigo é a primeira edição, não sei se já foram lançadas outras, e é do ano de 2014. Nos Estados Unidos, essa obra surgiu exatamente no mesmo ano, 2014. É uma obra atual, sem dúvida, não apenas pela sua data de publicação, mas por sua temática. Falar do perdão é sempre algo muito importante. E, apesar de ser uma pessoa de orientação, de base, de formação cristã, portanto religiosa, é uma pessoa que desenvolveu uma metodologia de trabalho baseada no perdão, como falamos há pouco, mas que segue os princípios humanistas, de respeito pelo outro. Partindo da ideia de que nós temos, essencialmente, uma natureza compassiva, mas isso precisa ser trabalhado nas relações humanas. E ele parte, como comentamos no programa anterior, de uma premissa que é absolutamente valiosa. Quando ele diz que não há nada que não possa ser perdoado, nem ninguém que não mereça ser perdoado. Quando você compreende que estamos todos unidos uns aos outros, por nascimento, circunstância, ou simplesmente por nossa humanidade comum, então você sabe que isso é uma verdade. Com base nisso, ele desenvolve uma proposta, uma metodologia, em quatro grandes etapas. Na verdade, são quatro grandes processos desafiadores, na sua essência, sem dúvida alguma, mas que permitem treinarmos o perdão. O primeiro capítulo já começa com uma pergunta que é fundamental. Por que perdoar? E ele vai reunir aqui alguns argumentos muito importantes, e o primeiro é de natureza científica. Por que o perdão faz bem à saúde? É isso mesmo, amigo ouvinte. Perdoar não é só uma qualidade moral, uma virtude. Isso é inegável. Mas ele faz bem para quem perdoa. É benéfico à saúde física, mental, emocional e espiritual. Ele cita alguns estudos nessa área que são conhecidos, são importantes. Um deles é um grande pesquisador que ganhou o seu título de PhD em psicologia, que é um doutorado, digamos assim. E é o Frederick Luskin, ou Fred Luskin. Ele é autor de uma obra que é esse trabalho dele, acadêmico, e que fala exatamente do perdão. Ele diz assim, Luskin, citado aqui por Desmond Tutu. Em rigorosos estudos científicos, foi demonstrado que o treinamento do perdão, isso reduz a depressão, aumenta a esperança, diminui a raiva e melhora a conexão espiritual. Além disso, aumenta a autoconfiança emocional. Eu acredito que só com estes dados aqui, nós já temos bons argumentos para todos nós investirmos um pouco no treinamento do perdão. Ele cita ainda um resultado de um estudo que diz assim, pessoas com maior capacidade de perdoar, experimentam menos problemas físicos e mentais, e menos sintomas físicos de estresse. São dados de pesquisa. Ele vai falar dos corrosivos efeitos mentais e físicos da incapacidade de perdoar. E aí, o amigo ouvinte que já sabe que o perdão faz bem, deve pensar assim, mas isso é óbvio, é claro que o perdão promove bem-estar. Será que é tão óbvio assim, amigo ouvinte? Que continua sendo um desafio, ainda que a gente entenda que o perdão é benéfico à nossa saúde em todas as suas dimensões, física, mental, etc. O perdão continua sendo um desafio. E por isso mesmo, é que nós precisamos treinar isso constantemente. Ele prossegue nos seus argumentos em relação à pergunta do capítulo 1, por que perdoar? E ele diz, porque o perdão permite a libertação do passado. É um dado absolutamente válido este para quem estuda esse tema e, sobretudo, para quem vivencia o desafio do perdão. É a libertação do passado. Porque, normalmente, o perdão está associado a ressentimento, que, por sua vez, nasce no terreno desse coração magoado, ressentido. Nasce de uma experiência de afronta, de agressão, de desrespeito. O perdão só faz sentido quando o coração está magoado e ressentido. Então, o indivíduo se sentiu traído, enganado, desrespeitado. Seu espaço foi invadido, foi completamente destruído, seja em termos literais ou em termos simbólicos. Seus direitos foram massacrados, ignorados. Sua integridade como pessoa, como cidadão, como um sujeito psicológico. Enfim, qualquer que seja a condição que se queira considerar. Quando essa condição humana for desrespeitada, o indivíduo, então, pode entrar numa espécie de raiva. É uma indignação, que é a raiva justa, ou a própria raiva. O indivíduo entra nesse estado e, quando isso não é trabalhado, ele experimenta o ressentimento. A palavra já indica isso. Ele sente e continua sentindo. É o ressentimento. E a boa estratégia para lidar com o ressentimento, normalmente, não é a vingança, o revide. E sim, o perdão. Então, quando eu consigo experimentar o perdão, isso me liberta do passado. O passado de mágoa, o passado da traição, o passado da calúnia, o passado do desrespeito, da violência. Então, o perdão permite a libertação do passado. E quem se liberta, obviamente, é a pessoa que se sentiu agredida, desrespeitada, traída, enganada. E não o autor da afronta, que provavelmente nem vai ficar sabendo que eu perdoei. Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Para a pessoa que se sentiu traída, enganada e assim por diante. Por isso, ele diz, o perdão permite a libertação do passado, a libertação do perpetrador e da vitimização futura. Então, eu me liberto dessa história de mágoa e de ressentimento. Eu me liberto da pessoa que me agrediu, ou em relação a qual eu me senti enganado, traído. E de uma possível vitimização futura, porque o perdão, ele devolve à pessoa o poder sobre si mesmo e o poder sobre a sua vida. Enquanto eu permaneço na mágoa, quem me domina é o autor da afronta. Ele diz assim, quando você perdoa, torna-se livre para levar sua vida em frente, para amadurecer, para deixar de ser uma vítima. Quando você perdoa, livra-se do jugo e o seu futuro é desatarelado do seu passado. Porque quando eu me lembro do que ele fez, do que ela fez, voltam aquelas memórias e volta aquela dor do passado. Então, eu estou preso, eu estou vinculado a essa pessoa. Ele prossegue nas suas considerações, dizendo que o perdão cura famílias e comunidades. Se você observar, por exemplo, as famílias constituem não apenas os núcleos familiares, mas a família no sentido amplo. Família constitui um conjunto de desafios. Isso todo mundo sabe. Então, o perdão tem o poder de curar famílias e de verdadeiras comunidades. Ele diz ainda algo muito importante nesse capítulo, que nós perdoamos, para não sofrer, física ou mentalmente, os efeitos corrosivos de nos apegarmos à raiva e ao ressentimento. Decorre do que nós comentamos há pouco. Perdoar vale a pena, sobretudo nesse sentido. Não só na dimensão pessoal ou interpessoal de um a um, eu e aquele que me agrediu, mas no sentido coletivo, como falamos há pouco, que o perdão cura famílias e comunidades. E nos liberta, naturalmente, desse sofrimento físico, mental, que decorre desse apego à raiva e ao ressentimento. É, na verdade, um grande remédio, uma grande terapêutica para o nosso coração ressentido. Há um outro argumento que ele utiliza aqui no mesmo capítulo, e esse é particularmente importante, porque nos remete à dimensão coletiva, social, da vida em sociedade. Somos todos interconectados e a humanidade nos é comum. Isso é, de fato, muito valioso, amigo ouvinte. Qual é a importância desse raciocínio, nossa humanidade comum? Ele diz que o perdão é uma escolha que nós fazemos. E essa capacidade de perdoar os outros provém do reconhecimento de que somos todos imperfeitos e humanos. Nada que é humano é surpreendente, amigo ouvinte. Até porque, teoricamente, todos nós somos capazes, pelo menos até um certo ponto, de fazermos qualquer coisa. Humanos somos todos nós. Frágeis, vulneráveis, impulsivos, raivosos, bondosos, compassivos. Temos todos esses aspectos dentro de nós. Todos. Quando nós reconhecemos essa nossa humanidade comum, essa ideia é importante. Humanidade comum quer dizer assim, somos todos humanos. Todos humanos. Isso nos possibilita encontrar no perdão uma escolha, uma escolha possível, viável. Porque todos nós já cometemos erros e fizemos mal a alguém. Todo mundo. Isso não é surpreendente, não é absurdo. É claro que não é bom, não é muito saudável, mas é da condição humana. Ou se preferir, é da condição evolutiva do espírito, que está num processo de autoconhecimento e de transformação. Ele diz algo importante, achamos mais fácil praticar o perdão, quando somos capazes de reconhecer que os papéis poderiam se inverter. Atenção para isto. Quando a gente começa a entender, acreditar e aceitar que os papéis poderiam se inverter, ou seja, eu fui o alvo. Mas eu também poderia ter sido aquele agressor, aquele que traiu, aquele que enganou, aquele que mentiu, aquele que atacou. Quando eu penso que isso é possível, ele afirma e particularmente nós concordamos com esta ideia. Começamos a achar mais fácil praticar o perdão. Ele não disse que passa a ser fácil, mas fica mais fácil. Cada um de nós poderia ter sido o perpetrador e não a vítima. Cada um de nós tem a capacidade de cometer os mesmos erros contra os outros que foram cometidos contra nós. E às vezes nós falamos assim, eu jamais faria o que você fez. Eu sempre penso que jamais é muito tempo. Nunca, jamais e sempre são exageros para a condição humana. Nós não temos essa certeza. Então, é bom a gente pensar com um pouco mais de humildade sobre essa situação. Porque a verdadeira humildade vai dizer, como ele afirma aqui, nunca diga desta água não beberei. Em vez disso, diga, gostaria de crer que no mesmo conjunto de circunstâncias, eu não seria capaz de. Mas será que podemos mesmo saber? É a pergunta que ele faz. É uma pergunta séria esta. Porque no fundo, como ele afirma, nenhuma pessoa estará sempre no lado daquele que agride, o perpetrador. Nenhuma pessoa estará sempre no lado da vítima. Em algumas situações, fomos a parte prejudicada. Em outras, a parte que prejudicou. E às vezes ficamos em ambos os lados, como ocorre quando no calor de uma discussão, trocamos ofensas com um parceiro, com um cônjuge. Aqueles que pensam, ele diz, aqueles que pensam que estão além de críticas, não deram uma olhada honesta no espelho. Isso é para a gente. E aí, amigo ouvinte, caminhando para a conclusão aqui da nossa pequena exposição, ele vai dizer algo ainda nessa linha de raciocínio muito importante. E eu chamo a sua atenção para isso. Porque, quando entendemos a nossa humanidade comum, fica mais fácil treinarmos o perdão, como ele disse há pouco. Mas no contexto das relações sociais, humanas, no contexto de uma sociedade como a nossa, às vezes isso se torna muito difícil. Quando, por exemplo, nos deparamos com fatos que envolvem o comportamento delinquente, criminoso, são situações sociais e também interpessoais que se revelam bastante complexas. E diante desses fatos, pode ser que venha na sua mente, como a nossa mente, como primeira ideia, que monstro, como ele foi capaz de fazer isso. Porque nós, humanos, julgamos com muita rapidez e relativa facilidade. Mas é o momento de nós começarmos a olhar com mais cuidado para essas situações sociais de violência. Como está nas páginas, me permitam a referência aqui, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala caridade para com os criminosos. Isso precisa ser estudado com calma, com muita atenção. Mas só citamos aqui para lembrarmos que a atitude nossa em sociedade deverá ser uma atitude de equilíbrio, de bom senso, e de equilíbrio emocional e mental. E eu me pergunto se cabe, num mundo como o nosso, exigirmos que a mesma violência praticada contra uma vítima seja aplicada ao agressor. A mesma violência. Isso precisa ser visto com muito cuidado. Para não parecer que, quando falamos caridade com os criminosos, estamos na visão ingênua e simplória de aplaudir a ação criminosa. É óbvio que não é isso. Mas nem por isso nós precisamos desejar a morte do criminoso. A página citada do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por uma benfeitora espiritual, diz assim, Deveis àqueles de quem falo, os criminosos, o socorro das vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso. É um miserável. Deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Isso é muito pouco. Muitas vezes, pessoas falam assim, Não, diz a mensagem, não. Não é assim que vos compete falar. Aí ela nos remete ao modelo, Jesus. Que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados. E aí ela prossegue no raciocínio que o amigo ouvinte já conhece. E Desmond de Tuto, com a sua sensibilidade, não só porque é um homem religioso, mas com seu comprometimento social, junto à comissão da verdade e da reconciliação, ele disse algo importante que eu peço licença para ler, para a nossa reflexão. As pessoas não nascem se odiando e desejando causar o mal. É uma condição aprendida. Crianças não sonham em crescer para se tornar estupradores ou assassinos. E assim, todo estuprador e todo assassino foi criança um dia. E há ocasiões em que olho para alguns desses que são descritos como monstros e honestamente confesso que teria sido capaz de cometer o mesmo que eles naquelas circunstâncias. Olha o comentário que ele faz. Não digo isso por ser algum santo fora de série. Digo isto porque estive com condenados no corredor da morte. Conversei com ex-policiais que admitiram ter infligido as torturas mais cruéis. Visitei soldados, crianças que cometeram atos da mais nauseante perversidade. E reconheci em cada um deles uma profunda dimensão humana que era um espelho da minha. O perdão é verdadeiramente a graça através da qual permitimos ao outro que se levante. E se levante com dignidade para recomeçar. Não perdoar leva à amargura e ao ódio. Como o ódio e o desprezo por si mesmo, o ódio pelos outros nos rói por dentro. Seja o ódio projetado ou reprimido, ele é sempre corrosivo para o espírito humano. Aqui fica uma reflexão valiosa, querido amigo. Para cuidarmos mais das nossas relações humanas, da nossa convivência em sociedade. Para olharmos nessas situações de violência, a humanidade nisso tudo. Ainda que o agressor, que na verdade é um enfermo, tenha desrespeitado profundamente a humanidade do outro. Isso não é para ser aplaudido, mas dentro desse contexto mais amplo de reflexão, cabe pensar se a ele também não pode ser dada a chance do recomeço. De se levantar e recomeçar a sua vida nesse mesmo contexto social. É um tema amplo, é um tema complexo. Mas o perdão tem essa dimensão, não apenas pessoal, mas também coletiva. É um livro sobre vários aspectos, assim, muito importante, querido ouvinte. E fica aqui como uma reflexão para todos nós. Nós vamos voltar a esse tema, porque ele é importante. Desejamos a você muita paz. Até breve, amigo ouvinte. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens. 219-8815-1965 Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes